Olha, um acidente foi registrado próximo ao retorno da praça Menino Maluquinha, em Caratinga, né? O trânsito ficou lento na BR-116. Uma mulher precisou de atendimento emergencial, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A colisão envolveu a motocicleta ocupada por ela. Acabei de falar da motocicleta aqui, olha. Aí, olha. Esse se você for falar, olha, isso aí, tá praticamente na 116 ali, ué? É, ué, tá próximo à 116, né? É, a colisão envolveu a motocicleta ocupada por ela e tinha uma carona também, né? Uma pessoa de carona. As duas tiveram ferimentos, né? Uma caminhonete atingiu as vítimas que trabalhavam, que estavam, na verdade, voltando do trabalho. Eu falei, trabalhavam aqui, eles estavam voltando do trabalho, né? A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e ouviu o motorista da caminhonete que ele esclareceu. Ele contou a versão dele sobre os fatos. Tá vendo? Tá dentro da rodovia lá. Por isso que a PRF que atendeu, né? As equipes de resgate precisaram acessar o local pela contramão, como a gente vê na imagem ali, né? O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido por esse cenário recorrente de acidentes. E não é o primeiro que nós estamos contando aqui, né? É, e infelizmente não será o último até que tenha uma intervenção, né? O trechinto mutuado, passei ali um dia desse indo pra Moriaé. Ó, fim de tarde ali, misericórdia. O treinto mutuado, os moradores e motoristas pedem atenção das autoridades pra solucionar os problemas de tráfego e aumentar a segurança do local, né? Aí também a gestão da Eco Rio Minas, acredito que sim, né? Perímetro urbano, né? Da 116 lá dentro de Caratinga. Se eles quiserem depois falar pra gente, né? E nota sobre isso aí, né? Fiquem à vontade.